Oi galera, sou o Marnel, instrutor aqui da DJIBANMC e uma historinha que eu tenho pra contar pra vocês é um episódio que aconteceu comigo em Belém do Pará, era um festival esse dia aí eu cheguei lá e o cara falou pra mim, a sua antena vai ser aqui não tinha teto, não tinha nada, aí eu perguntei pro cara, ô aqui não chove todo dia, vocês me falam, todo mundo fala? chove, chove todo dia, mas é aí, não vai chover a noite não, fica tranquilo, a noite não vai chover faltando 20 minutos antes de eu tocar, choca, era aquela mega chuva, o som parou observei a antena, observei a cabine, observei tudo, eu falei meu pô, fui lá, vim uns bambuzinhos assim, bloquei nos tocadiscos em cada lado de cantadiscos subiu uma lona, vucuvucu comecei a tocar soltei o som, foi uma hora e meia na chuva, um pouco passando mal, se divertindo até a hora que um cara tava muito loucando, subiu na iluminação da parada, na estrutura derrubou e parou isso foi ver ele no parada em 2000 e alguma coisa no meio a